Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Meus amigos e minhas amigas, nessas primeiras semanas, procurei mostrar a vocês tudo aquilo que fiz para o Ribeirão. Arrumamos a casa e avançamos em todas as áreas. Mas agora é chegada a hora de olhar para frente, de dar passos firmes e fortes rumo ao futuro. Se na área de segurança, por exemplo, iluminamos bairros que viviam na escuridão, compramos novas viaturas e motos para a Guarda Civil, criamos a Patrulha Escolar. Hoje, precisamos de soluções que fechem ainda mais o cerco contra a criminalidade. Quero mostrar agora os planos ousados que temos para baixar drasticamente os índices de violência nos próximos quatro anos. Proposta de Magione para a área de segurança. Criar a Secretaria de Segurança Pública. Magione prestigiou e recuperou a autoestima da Guarda Civil. Doou prédios para servirem de novos pelotões para a Polícia Militar e deu aumento para os policiais civis. Se você quiser conhecer dados e números de tudo o que Magione fez na segurança e em todas as outras áreas, visite o nosso site no endereço que aparece na tela. Mas agora vamos falar do futuro. Um dos passos importantes de Magione na área da segurança é criar a Secretaria Municipal para unir as três polícias. Com a criação de uma Secretaria Especial só para tratar dos assuntos de segurança, as três polícias poderão se organizar melhor e trabalhar em parceria no combate ao crime. Secretaria de Segurança. Mais verbas para combater o crime em Ribeirão. E sabe quanto a Prefeitura vai gastar com a nova Secretaria? Absolutamente nada. A lei brasileira prevê que toda cidade que tiver uma Secretaria de Segurança deve receber verbas adicionais do Governo Federal. Com a criação da Secretaria Municipal, Magione vai ajudar o Governo Federal no combate ao crime. Por isso terá direito a mais verbas. Outro passo importante de Magione é implantar em Ribeirão o Sistema de Vigilância Eletrônica. Implantar o Sistema de Vigilância Eletrônica. Em parceria com a iniciativa privada, Magione vai instalar, em breve, câmeras digitais nos lugares onde mais acontecem assaltos e agressões. Alguns desses lugares já foram definidos. Campos Elísios, Jardim Paulista, Ipiranga, Complexo Aeroporto e Boulevard. Os principais cruzamentos da cidade também serão monitorados. Essas câmeras viriam ajudar e muito a segurança do Ribeirão Pretano. É uma ótima ideia, está precisando. É, a gente fica mais segura, né, sabendo que tem alguma coisa olhando pela gente. Eles vão ficar com mais receios de fazer coisas erradas. Tem alguém de olho neles. Porque aí eles estão sendo focalizados, né, eles podem ser encontrados, né. Bem mais seguro. Dando mais agilidade para a polícia agir, mais rapidez. Está na hora de ter um sistema de segurança para poder dar tranquilidade para o cidadão. A instalação de câmeras nas ruas é um procedimento usado no mundo inteiro. A maioria das cidades com baixos índices de criminalidade usa o sistema. Além de diminuir crimes como agressões e assaltos, as câmeras ajudam a cidade a conservar seu patrimônio público e privado. Pois inibem a ação de vândalos e pichadores. O sistema de vigilância eletrônica já está em fase de testes. E em breve estará funcionando nos principais cruzamentos de Ribeirão. É assim que trabalhamos. Com os pés no chão. Sem prometer loucuras de campanha. Mas mostrando para você que Ribeirão não para de avançar. A vigilância com câmeras digitais para combater o crime se espalha pelas ruas do país. Câmeras suspensas registram tudo o que acontece nos locais mais críticos da cidade 24 horas por dia. Flagram desde pequenos delitos e agressões até assaltos. Tenho certeza que esse projeto é um projeto bem arrojado. Um projeto que trará grandes benefícios para o nosso comércio na área central, para os nossos clientes, para nós comerciantes e nossos funcionários. Como fundador dos Conceves, eu sempre fui defensor da segurança. Eu acredito na possibilidade de termos uma Ribeirão Preto melhor. Essa iniciativa do prefeito Magione é, sem dúvida alguma, uma das grandes soluções. A despeito de outras cidades de grande porte que já têm esse trabalho. Vamos estar aparelhando a polícia para que ela possa dar mais combate, mais segurança, mais tranquilidade para o cidadão. Algumas cidades brasileiras já mostram resultados surpreendentes com a implantação do sistema de vigilância eletrônica. A cidade de Joinville, em Santa Catarina, adotou o sistema de vigilância eletrônica no fim de 2001. Hoje, 41 câmeras monitoram a região central e 4 bairros da cidade. O índice de criminalidade baixou em 70%. Curitiba tem 14 câmeras nessa rua do centro. Antigamente eram registradas aqui 40 ocorrências por dia. Hoje, o índice está próximo de zero. As câmeras que serão instaladas por Magione filmam num ângulo de 360 graus e atingem distâncias de até meio quilômetro. Elas têm capacidade para visualizar a placa de um carro ou até mesmo o rosto de uma pessoa. Sistema de vigilância eletrônica. Contra o crime, 24 horas por dia. O horário eleitoral me permitiu mostrar a você tudo o que fiz por Ribeirão em apenas dois anos. A partir de agora, você vai conhecer cada passo adiante que vamos dar. São passos firmes e importantes que não podem ser interrompidos. Vamos continuar com os pés no chão, mas andando rápido. Porque só quem é sério, quem quer realmente resolver de frente os problemas da cidade, pode ousar e criar um projeto como esse da Secretaria de Segurança Municipal. como o das câmeras que vão vigiar Ribeirão 24 horas por dia. Tudo o que você viu hoje não é promessa, é realidade. Olha o samba da parceria aí, meu povo! A nossa escola é da União Desde menino a gente aprendeu a lição E ela tá guardada aqui no coração Mandurinha só não faz verão Samba a gente pobre, samba a gente rica Todo mundo é pobre aqui nesse salão Só não pode é dançar sozinho Que a nossa escola é uma coligação Nós somos parceiros Somos parceiros de Ribeirão E aí